O Nanosight NS300, da Malvern Instruments, é capaz de fornecer informações complementares adicionais às do DLS, proporcionando um aprofundamento na caracterização de suspensões de nanopartículas. Dois dos principais parâmetros de medição exclusivos, que podem ser fornecidos pela análise de rastreamento de nanopartículas, são a medição de concentração de nanopartículas e a distribuição de tamanho em alta resolução, medida com base em cada partícula. Também há o modo de fluorescência e outros, mas vamos conhecer seu funcionamento. O Nanosight ilumina as nanopartículas em suspensão com uma fonte de laser. O espalhamento de luz destas partículas é detectado por uma câmera através de um microscópio óptico. As partículas são rastreadas individualmente e todas ao mesmo tempo, o que permite gerar dados de alta resolução do número de partículas versus a distribuição de tamanho da amostra em minutos. As principais aplicações do NTA incluem pesquisas em carreamento de fármacos e virologia, áreas nas quais a concentração está diretamente relacionada com a dose, e também em aplicações terapêuticas de proteínas e de vesículas extracelulares. A experiência demonstra que a verdadeira capacidade de análise de rastreamento de nanopartículas é apenas perceptível quando você visualiza o software em ação nas suas amostras. Para mais informações sobre o GNS 300, visite www.malvern.com.br. Obrigado!